Hoje é acordar e ganhar produtos da Rede Paceria. De maneira nem que... Mas dê o recado ali pra quem tá nos assistindo. Acredite que um dia a visita primeira vai passar na sua rua. É só parar o carro? É assim que funciona? Exatamente. Acredite, hein? Acredite que acontece. Então agora vai receber aqui das mãos dos meus amigos, do Medeiros Supermercado, as cestas básicas. Eu quero ver a alegria, porque eu tô vendo o Zé Waldo assim meio parado. Eu quero ver a alegria. Pode... Pode entregar a cesta básica, pode receber. Pesado, será que a senhora pode levar? Pesado, é recheado. Você vai receber as mãos dos meus amigos? Madison, também pode entregar aqui com o meu amigo? Dia. Dia, pode entregar. E pra encerrar eu quero ver a alegria. E tem outra, tem outra, são três cestas. A senhora mostra aí que tá com o produto da Rede Paceria. Vai receber, pode ir lá.